No ambiente corporativo, os móveis planejados podem ser utilizados como soluções modernas e sofisticadas. Nesse Finger Business, vamos apresentar um projeto cheio de personalidade e requinte, idealizado pelas arquitetas Renata Valois e Fernanda Barros, o Hospital Materno-Infantil da Unimed. Meninos, eu estou super curiosa para saber mais desse projeto. Esse foi um projeto bastante desafiador e complexo, por se tratar de um projeto de interiores de um grande hospital. Analisamos um programa de necessidades específico para poder projetar e detalhar cada ambiente. O nosso maior objetivo foi tornar o ambiente de um hospital sem cara de hospital. Exatamente. Inclusive, Ju, este hospital tem mais um foco na área pediátrica. Para isso, nós buscamos atender o público infantil utilizando um paleto de cores, laranja, amarelo, azul e verde, em áreas que geralmente não têm cor, que são a UTI na Natal, a UCI, a UTI pediátrica e a observação pediátrica. Utilizamos essas cores no piso, nas paredes e no rebaixamento do gesso. Também foram utilizadas cores na comunicação visual, em toda a área pediátrica, como na entrada da emergência, nos consultórios e nas circulações. Vamos então, Ju, conhecer os ambientes? Vamos sim! Fernanda, nós estamos aqui na enfermaria. Quais são os cuidados que vocês tiveram ao projetar esse ambiente? Por se tratar de um ambiente hospitalar, nós buscamos utilizar cores neutras. Usamos o verde nas paredes, na poltrona e no detalhe do piso. Em relação aos móveis planejados, utilizamos também cores neutras e móveis de fácil limpeza e manutenção. Nesse ambiente que nós estamos, Renata, qual o propósito dele? Este é o estar da enfermaria. Nós seguimos o mesmo padrão de cores dos demais ambientes do hospital, destinado às visitantes, sem a predominância do branco, que é muito comum na maioria dos hospitais. Utilizamos cores claras, neutras, para deixar o ambiente mais acolhedor e mais humanizado. Agora vamos conferir com o cliente os benefícios que o projeto trouxe à instituição. Para a concepção do ambiente, foi necessário a contribuição de diversos profissionais para que a edificação ficasse dentro de todos os parâmetros necessários para o seu funcionamento. Nessa conjuntura, a FINGER foi uma grande parceira, nos apoiando com todos os recursos adequados para fazer uma entrega com excelência e dentro do prazo que precisávamos. A inauguração foi um grande sucesso e todo o projeto foi elogiado por toda a sociedade. Hoje vimos que os objetivos específicos de um empreendimento podem ser perfeitamente atendidos por um mobiliário bem planejado e adequado. FINGER Business vai ficando por aqui e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto